É desse poeta que nasceu em 1863 uma música que é quase um hino sertanejo. O poeta é Catulo da Paixão Cearense e a música é Luar do Sertão. Aquela saudade do Luar lá do Sertão. Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do Sertão. Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do Sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola e pontenha a canção é lua cheia a nos nascer no coração. Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do Sertão. Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do Sertão. Não há, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente. Aplausos